O que a gente conhece como Haki do Rei Avançado é um novo uso do Haki do Rei que foi apresentado recentemente no Arco de One. E assim como o Kaido falou, só os mais fortes conseguem fazer isso. Pra gente ter uma ideia, dos 19 usuários de Haki do Rei, só 11 conseguiram mostrar esse poder. Nesse vídeo nós vamos ver um ranking dos maiores usuários desse poder em ordem cronológica em One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltando com mais um ranking de poder em One Piece, dessa vez falando do Haki do Rei Avançado. Mas a gente já tem outros vídeos falando sobre ranking de poder em One Piece, vão estar aparecendo aí na tela pra vocês. Se vocês quiserem assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Roger e Barba Branco. A primeira vez que a gente viu o uso do Haki do Rei Avançado em um golpe ou dois, foi no momento do encontro entre os piratas do Barba Branca com os piratas do Roger. Aqui os dois se encontram em uma determinada ilha antes do Roger se tornar rei dos piratas. Mas eles se enfrentam da mesma forma. O Oden até tenta ir com tudo contra os piratas do Roger, como ele sempre fazia contra qualquer bando inimigo. Mas deu de cara logo com o Capitão, que mandou o Oden pra longe com o Camusari absurdo. Quando ele volta, vê o Barba Branca e o Roger preparando seus ataques com uma intensidade tão absurda, que tinha raios negros saindo das suas espadas e seguindo o movimento até o clash entre eles. O uso de Haki aqui foi tão absurdo que as espadas sequer estavam se tocando, onde só as suas auras, ou as auras dos dois, estavam se chocando. Esse clash foi tão absurdo que até superou o dos Yonkous, que tem como característica partir o céu ao meio. Mas aqui as nuvens se dissiparam totalmente, sem chances pra que isso viesse a acontecer. Esse foi o primeiro momento em que o Haki do Rei avançado apareceu e a gente nem sabia da sua existência. Mas o Barba Branca e o Roger eram exímios usuários desse poder. Kouzuki Oden. Na batalha final entre Kaido e Oden pela liberdade do pai de Oden, O Oden mostrou um indício que também era usuário de Haki do Rei na sua forma avançada. Mas é só um indício mesmo, porque as duas características que comprovam o uso de Haki do Rei avançado, que são os raios negros saindo do ataque antes dele ser lançado, e esses mesmos raios seguindo o movimento até o final, nós não vimos ou não temos. Mas como saem raios negros quando ele ataca handons, ou quando faz a primeira cicatriz no Kaido com seu Togen Totsuka, a gente pode inferir que ele já sabia usar, até mesmo por já ter visto com Roger e Barba Branca, e por ter sido um dos mais fortes de cada bando que participou. Mas ainda não é 100% garantido, já que no capítulo 987, os banhas vermelhas criaram raios negros ao perfurar o Kaido pela primeira vez, ou no capítulo 992, quando eles usaram o mesmo ataque do Oden para abrir a cicatriz do Kaido, o Togen Totsuka, e também saíram raios negros desse ataque. Então com o Oden também não é 100% garantido, mas ele entra nessa lista por ser um dos mais fortes usuários de Haki do Rei, Kaido. A primeira vez que o Haki do Rei avançado foi realmente apresentado em One Piece, foi com o Kaido em sua batalha contra os supernovas no topo de Onigashima. Na primeira vez que ele usou esse poder, foi quando reconheceu que o Luffy era um desafio digno para que ele pudesse lutar sério. Ele viu que o Luffy evoluiu sozinho ao ponto de se comparar a monstros como ele próprio, Roger, Shebek, Oden, Shanks e Barba Branca, então usou seu ataque chamado Ragnarok, um ataque tão poderoso que fez com que o Luffy ficasse desacordado por um curto período de tempo. Mas o interessante desse ataque é que pela primeira vez, nós vemos raios negros saindo de um ataque antes do Clash entre ataques, coisa que já era normal quando dois usuários de Haki do Armamento Normal se chocavam. Não só isso, mas os raios negros seguem todo o movimento do ataque que está revestindo até o final, o que prova e caracteriza o uso de Haki do Rei avançado, Monkey D. Luffy. Depois de ser atingido pelo Ragnarok do Kaido, o Luffy foi capaz de sentir superficialmente que poderia revestir as coisas com o Haki do Rei. E mesmo que o Kaido tivesse dito que só os mais fortes conseguem, ele aprendeu instintivamente e passou a usar em todos os seus golpes dali para frente. Primeiro que ele rebateu a clapa do Kaido sem sequer tocar fisicamente, como se seus Haki do Rei estivessem se colidindo entre si, e depois foi capaz de usar no seu punho com todas as características do Haki do Rei como a gente conhece. Tanto os raios negros saindo do seu punho antes do Clash, quanto esses mesmos raios seguindo o movimento do seu golpe até atingir o alvo. Além de acertar o Kaido sem sequer tocar ele fisicamente, com uma distância absurda, muito maior que um mero uso de Haki do Armamento avançado normal. Após isso, Luffy derruba o Kaido e passa a usar esse poder daqui pra frente pra acabar com o Kaido. Big Mom. Um capítulo depois que Kaido e Luffy apresentam formalmente essa nova evolução de Haki do Rei, a Big Mom foi a próxima a usar contra um inimigo, ou melhor, um aliado, mas ela não queria nem saber. Ao descobrir que Okobore tinha sido completamente devastada pelos subordinados do Kaido, uma cidade que foi bem acolhedora com ela quando ela não tinha suas memórias, a mulher virou uma fera. Ela preparou seu punho com Haki do Armamento e Haki do Rei Imbuído, que começou a sair raios negros dele. Após isso, deu um socão tão absurdo no Peijuan que ele não se levantou mais durante toda a Guerra de Onigashim. E olha que ele é um Azuan ancestral que, além de ter uma resistência absurda, tem uma recuperação acima da média. Mas mesmo assim, ele apagou completamente, o que comprova que a Big Mom também é usuária desse Haki avançado e mostra o quão absurda ela é. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente já tem outras listas falando dos maiores usuários de cada um dos Hakis, e se você quiser assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Yamato. A Yamato foi outra que também demonstrou o uso de Haki do Rei avançado. Na sua batalha contra o Kaido, ela usa sua forma híbrida para ir contra a criatura mais forte do mundo. Mesmo assim, não consegue ser efetiva e estava tendo dificuldade na luta inteira. Em um determinado momento, ela também resolve usar o Haki do Rei para imbuir nos seus ataques. E pela primeira vez, ela, entre aspas, empata com o Kaido quando os dois usam seu Haimei Haki. O uso dela fica evidente quando raios negros saem do seu Kanabo antes do choque entre ataques. Só nesse momento que ela conseguiu fazer com que o Kaido sangrasse um pouquinho, então podemos dizer que ele sentiu. E comprova que ela também é usuária de Haki do Rei avançado, Roronoa Zoro. Em um momento em que o Zoro estava em desvantagem contra o King, precisava descobrir uma forma de ferir ele, e ainda tinha que estabilizar o uso da Ema, ele acabou por despertar o seu Haki do Rei nesse momento, o que fez diversos randons desmaiarem só de estarem próximos a ele. Mas também fez uso desse Haki de forma avançada, quando raios negros saíram das suas espadas antes mesmo do ataque ser lançado. Após isso, seus ataques foram fortes o suficiente para ferir o King mesmo com fogo nas costas, um estado onde ele tem uma resistência absurda, porque a partir desse ponto, o King passou a se defender desses ataques. Foi só com seu Haki do Rei avançado que ele desenvolveu uma nova técnica com dois movimentos, um para fatiar todo o dragão de fogo do King, que nos mostra os característicos raios negros saindo das suas espadas e seguindo o movimento até o final, e o segundo movimento capaz de cortar uma das asas do King, quebrar sua espada e cortar seu peito, mesmo com fogo nas costas, com o Zoro vencendo no final e também se provando um usuário de Haki do Rei avançado, Relic. Quando Titi invadiu a Amazon Lily em busca de roubar a Mero Mero Nami da boa Hancock, acabou que ela petrificou quase todo mundo, até os comandantes do Barba Negra. Um detalhe é que só ela poderia despetrificar essas mesmas pessoas. Mesmo um novo usuário, um usuário posterior da sua fruta, não poderia. Então o Barba Negra estava em um impasse. Se ele matasse ela, ganhava seus poderes, mas perdia seus companheiros para sempre. Mas aí o Relic já chegou exalando seu Haki do Rei para todos sentirem a pressão, e não só isso, mas os raios negros característicos do Haki do Rei avançado estavam saindo do seu corpo, antes mesmo que ele desembanhasse sua espada. Um movimento que também comprova o Relic como usuário de Haki do Rei avançado. Mas não era pra menos. Ele é o Rei das Trevas e o braço direito do Rei dos Piratas, ou do primeiro Rei dos Piratas. Shanks. Quando Kid foi até o bafe atrás da cabeça do Yonkou Shanks, ele iria dar um dano absurdo e matar inúmeras pessoas da grande prota do Shanks. Mas ao perceber isso com seu Haki do Observação avançado, o Shanks em pessoa pulou da costa da ilha até o navio do Kid sem que eles sequer percebessem a sua chegada. Com a visão do futuro em sua mente, o Shanks já vem preparando um Kamu Sari absurdo que também tem como característica os raios negros saindo do ataque antes de ser lançado. Não só isso, mas os randoms próximos não aguentam tamanha pressão e acabam desmaiando antes mesmo que ele lance o seu ataque. Esse foi um ataque tão absurdo que solou o Kid e Killer em um hit só, e eles ainda ficaram à beira da morte. O que comprova o Shanks como um dos usuários de Haki do Rei avançado e também o mais forte da atualidade, quem sabe? Monkey D. Garp. Recentemente, o último a demonstrar esse poder no momento da gravação desse vídeo foi o Garp. Ao descobrir que o Kobe tinha sido capturado pelo Barba Negra, foi até a sua ilha base para resgatar ele. Mas sua chegada à ilha não foi nada comum. Primeiro que seu navio foi jogado por cima da ilha, e depois o Garp completou sua carta de apresentação com um golpe imbuído com o Haki do Rei avançado. Ele prepara seu golpe do céu, e nós vemos a primeira característica do Haki do Rei avançado, que são os raios negros saindo do seu punho antes do golpe ser lançado. E não só isso, esses mesmos raios seguem o movimento até ser lançado, e finaliza com um impacto gigantesco, assim como foi o Luke acertando Kaido sem sequer tocar ele fisicamente. Então o Garp destruiu uma área considerável da ilha, criando um bolsão ou uma redoma de poder gigantesco, provando que também é o usuário do Haki do Rei avançado, e um dos mais fortes. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo quem você acha que vai ser o próximo usuário de Haki do Rei, e quem vai despertar o Haki do Rei avançado para utilizar nos seus golpes. Será que é o Sanji? Será que é o Usopp? Será que é o Kid? Ou o Lau? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente já tem outros vídeos falando de ranking de poder em One Piece, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês. Acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!